Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar pra vocês sobre o sorteio dos grupos dos Jogos Pan-Americanos de Lima nesse ano. O campeonato começa em julho e vai até agosto. No Polo Aquático o sorteio foi feito ontem, então já sabemos que no grupo A do masculino tem Estados Unidos, que sai como favorito do grupo, Canadá, Cuba e Porto Rico. É um grupo mais forte, eu acredito. Já no nosso grupo teremos Brasil, que acredito que seja o favorito do grupo. A Argentina, que vem como a segunda força desse grupo, é um adversário que já conhecemos bastante. Jogamos contra ele já muitas vezes, inclusive esse ano na Copa 1, onde ganhamos deles. Teremos o México, que é uma equipe que não conheço muito bem, que só enfrentei uma vez na minha carreira nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em 2015, então é uma equipe que a gente precisa estudar, precisa colher um pouquinho mais de informação, já que o Brasil não joga nos últimos anos contra eles. E o Peru, que estará jogando em casa, sempre com a motivação da torcida e tudo, mesmo acreditando que eles sejam uma equipe tecnicamente um pouco mais fraca, nós temos que tomar cuidado, prestar atenção. E acredito que o objetivo do Brasil seja avançar para a segunda fase. Na semifinal, vindo Canadá e Estados Unidos, temos que ter claro que o nosso objetivo é chegar na final e buscar esse ouro para conquistar a vaga olímpica de Tóquio em 2020. Já no feminino, o Brasil caiu com a favoritíssima equipe americana, então tem Brasil, Estados Unidos, Venezuela e Porto Rico. Vai ser uma pedreira para o Brasil, as meninas têm que treinar bastante, também se dedicar. Não conheço muito bem as equipes femininas, só sei que o Brasil tem pela frente a atual campeã olímpica, a atual campeã do mundo e a atual campeã pan-americana. Então, vamos para cima. E vocês, o que acharam aí dos grupos e o que acharam dos adversários brasileiros? Forte abraço! Forte abraço!